Olha só, eu acabei de receber um vídeo que me deixou estarrecido, que me deixou extremamente indignado. Como uma pessoa pode se utilizar do privilégio de ter um microfone com uma multidão na sua frente e invocar demônios? Amado irmão, quando alguém invoca demônios, a única coisa que vem é corrupção, é briga, é desavença familiar, é destruição. A pessoa também disse nesse vídeo que ninguém pode viver sem demônios. Quem não pode viver sem demônios é você, porque nós que acreditamos em Deus, nós cremos que sem Jesus nada podemos fazer. Deus protege a família brasileira em nome de Jesus. Ah, só mais uma coisinha, eu lhe repreendo Satanás, eu repreendo todo o demônio que foi invocado por essa mulher em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica aí a minha palavra de indignação. Fica aí a minha palavra de indignação.